E lá em Sorocaba, um morador foi fazer uma operação bancária, só que ele não percebeu que do lado de fora, bandidos estavam na coruja, coitando ele, estavam ali, só esperando o momento certo pra agir, no centro de Sorocaba. Esse homem foi vítima de um crime conhecido como saidinha de banco. Assim que ele deixou, a agência foi surpreendido pelos criminosos. E os caras que chegaram pra, né, tomar o dinheiro dele, estavam com muita vontade de pegar o dinheiro, tanto é que mataram. Latrocínio. E a polícia parece que identificou os responsáveis por esse assassinato. Põe na quadrada, Eli. Tudo aconteceu bem ao lado dessa agência bancária, que fica num cruzamento da Avenida São Paulo, uma das principais da Zona Leste de Sorocaba. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Manuel Lopes Ferreira tinha acabado de sair da agência, onde fez um saque. O carro dele estaria estacionado bem aqui, foi quando ele foi abordado pelos bandidos. Ainda não se sabe se ele tentou reagir ao assalto, mas o bandido deu um tiro na cabeça dele e fugiu levando o carro de Manuel. O homem morreu aqui, praticamente no local. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. É, ele tinha acabado de levar um tiro, e aí eu estacionei o carro rapidinho, porque tinha muito sangue saindo pela boca. Eu achei que tinha sido até um atropelamento pra virar o corpo. E aí que eu vi que ele tinha levado um tiro, e a testemunha falaram que tinha levado um tiro. Deu pra fazer os primeiros socorros, o que quase não ajudou em nada, porque foi fatal. De acordo com a polícia, os três bandidos fugiram no carro da vítima e seguiram para Brigadeiro Tobias, onde roubaram o carro de um casal. Cerca de quatro horas após o crime, esse veículo foi encontrado abandonado na rodovia Raposo Tavares, próximo a Alumínio. E os três bandidos, encontrados pela polícia rodoviária, em um matagal próximo dali. Depois de confessar a autoria dos dois crimes, os três rapazes foram trazidos para o plantão policial da Zona Sul de Sorocaba, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Os dois maiores de idade, um de 18 e outro de 24 anos, foram levados para a cadeia de São Roque. Já o menor é encaminhado para a Fundação Casa. Pouco antes da liberação do corpo para o velório, a família de Manuel veio até o local do crime. Aqui houve um momento de muita emoção e também de revolta. Porque a justiça na terra tem que existir, mas ela tem que ser mais severa. Porque eu não acredito que pessoas do bem igual nós, e de família, e pai e mãe de família, convivem com as tragédias dessas, e deixando os bondidos, safados, vivendo, e deixando pessoas impunes. E aqui é um lugar de circulação, a gente nunca imagina um horário desse aqui, entendeu? Um horário de, vamos dizer, apesar de ser sábado, seria um horário de pico, entendeu? Para os vagabundos estarem aí, aí beleza, depois que acontece essa fatalidade, vem direitos humanos. E cadê o direito da minha família agora? E quem vai sustentar a filhinha dele que tem seis anos de vida? Então é assim, é só direito para bandido, para nós não tem direito. O direito nosso é ficar chorando a vida dele que já se foi. Quem vai dar outra vida para ele?